Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então E vejo socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então E vejo socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, quando o azeite a faria faltar E a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas, Deus proverá Quando o azeite a faria faltar E a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então E vejo socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá , Deus proverá Se lembrar da orientação Inicípios, águas Saúcha o não Saúcha o não Essa semana Eu combate Comunhar Emessos